Como eu falei, meu nome é Denise Alves, vou cantar um som agora chamado Sinceramente, e esse som fala sobre um coração partido. Sinceramente, eu esperava mais respeito, porque me deu aquele beijo, Se comigo não queria mais ficar, sua desculpa é você estava tão linda, Que eu fui a melhor coisa na sua vida, e que não consegue dizer não. Será que é pra ela, pra mim ou pra você? Perguntas que só você pode responder, Já que não foi comigo, seja sincero com você. Será que você não parou pra pensar, nos meus sentimentos ou que eu estava lá, Quando os teus olhos, outros olhos foram encontrar? Ah, o depois que faz o peito doer, a mente se arrepender, e os meus olhos chorar, Ao menos posso dizer, dei o melhor de mim a você, mas é preciso viver, É hora de caminhar, sinceramente, eu esperava mais respeito, Porque me deu aquele beijo, se comigo não queria mais ficar. Sua desculpa é você estava tão linda, que eu vi a melhor coisa na sua vida, E que não consegue dizer não. Será que é pra ela, pra mim ou pra você? Perguntas que só você pode responder, Já que não foi comigo, seja sincero com você. Será que você não parou pra pensar, nos meus sentimentos ou que eu estava lá, Quando os teus olhos, outros olhos foram encontrar? Ah, o depois que faz o peito doer, a mente se arrepender, E os meus olhos chorar, ao menos posso dizer, Dei o melhor de mim a você, mas é preciso viver, É hora de caminhar, ah, o depois que faz o peito doer, A mente se arrepender, e os meus olhos chorar, Ao menos posso dizer, eu dei o melhor de mim a você, Mas é preciso viver, é hora de caminhar. Obrigada.